A tarde que na négoa se escurece, escutou-lá-de-se que ao herói transporta fúrego e doce, tão violento e fluído à sua pira, em que adará cadáver a cinza reduzido. Erguem-se os metais nos ars entreabertos, a terra se contrai onde o tambor rebolam e as madeiras e cordas acompanham o protejo, descendo para o rio que perpassa igual a si mesmo e outras águas, como os heróis que morrem tão humanos. Mas nós não possuímos quanto a eles cabe. Neste fervor de imaginar-nos que é um escanto fim de tudo o que foi grande, o que foi puro, o que de qual sentido foi gesto dedicado sem osura, ao simples existir além de nós. Na terra que nas trevas se nos fecha, de noite inovoada só distancia, nas pálpebras cerradas deste corpo, o herói que é assassinado. Me transportam-se neste cortejo em majestade e na vida. Obrigado. 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 Obrigado.